Se você quer um smartphone que chame a atenção, então esse aparelho de hoje é pra você. Conheça o Alcatel A5 LED Edition, um telefone básico que dança o som da música, do vídeo, do que estiver tocando no momento. Bora pra análise. É, não dá pra dizer que o design não chama atenção. Temos aqui um smartphone feito de plástico, que é uma traseira translúcida. Por baixo da capinha temos 36 LEDs que piscam no ritmo da música, do game ou do vídeo que estiver tocando. Ela também pode piscar um W verde quando uma mensagem do WhatsApp chega pra você, ou um F azul quando a mensagem vem do Facebook. São besteirinhas que acabam chamando a atenção de parte do mercado, crianças, adolescentes ou aqueles adultos mais aparecidos mesmo. Fora a capinha, temos uma construção robusta, com entradas pra fone de ouvido no alto, entrada micro USB embaixo, assim como a caixa de som aqui na base também. E o posicionamento dela não é dos melhores, já que é fácil abafá-la com a mão. Na lateral temos o tradicional botão de volume, liga-desliga, e na traseira a câmera mais flash. Com a capinha de LED o telefone fica mais gordinho e dá uma certa protegida na lente da câmera aqui atrás. Com a capa normal, que também vem na embalagem, ela fica mais exposta, com o perigo de riscar, mas com a capa de LED ela fica bem guardada. Além disso, a pegada da capinha piscante é melhor, então o que a gente sugere é que mesmo que você seja alguém mais discreto e não use as luzes piscantes, deixe essa capinha aqui. Ela protege mais e mantém a pegada mais confortável. Na frente temos ainda um botão home com resposta tátil e leitor de impressões digitais. É possível armazenar até 5 dedos diferentes aqui. De um lado e de outro, desse botão tátil, temos os botões capacitivos retroiluminados. Tirando a traseira piscante, o design é até bem sóbrio, sem muitos outros destaques. Temos aqui um painel IPS LCD de 5,2 polegadas HD de 720x1280 pixels. Não é uma tela daquelas, mas quebra o galho mesmo e usa em ambientes bem claros. As cores e o brilho são ok, para essa faixa de preços, você não deve encontrar algo melhor. O telefone tem também o Miravision, que é uma tecnologia da Alcatel que permite que você defina três presets para exibição de imagens, o modo de imagem padrão, o vívido que dá uma saturada nas cores e o modo de usuário, que você pode definir contraste, saturação, nitidez, temperatura das cores, da forma que gostar mais. Ela ainda tem uma outra função, chamada contraste dinâmico, que entende o que está sendo exibido na tela e, em tempo real, compensa com um contraste mais rico. A configuração do A5 é a típica de um smartphone intermediário básico. Temos um processador MediaTek MT6753 de 8 núcleos a 1,5 GHz, GPU Mali T720, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via microSD por mais 128 GB. O Android é o 7.0 vindo de fábrica e, para completar, ele tem espaço para dois chips. Para testar o poder de fogo desse intermediário, apelamos para o Asphalt 8, um dos jogos mais pesados da Google Play. O resultado até que rolou. Sim, o aparelho esquentou. Sim, ele operou no máximo. E sim, ele queimou uma bateria absurda. Mas entregou uma experiência ok em termos de frames por segundo e fluidez do jogo. Para atividades do dia a dia, ele também roda na média. Não espere uma super performance, afinal, estamos falando de um intermediário básico. Mas ele resolve seu problema se a ideia é responder e-mails, navegar na internet, falar no WhatsApp e jogar algo casual. Estamos falando de um sensor de 16 MP na traseira e outro de 8 MP na frente. A qualidade da captura foi até boa em ambientes externos, mas peca muito em espaços mais escuros. O curioso é que a câmera do A5 parece inferior à do A3, que teoricamente é o mais básico da família. São 2.800 mAh de energia armazenada aqui nessa bateria, mas nada importa uma quantidade grande de combustível se não rola uma economia no gasto, né? Aqui vimos uma queda de 15% por hora, rodando o YouTube com som e brilho máximo. Não é uma média boa se comparada a outros aparelhos do segmento. Na prática isso significa que, não, você não chegará ao fim do dia com carga. É bom se preparar para levar o carregador com você onde quer que vá. E o carregador enviado pela Alcatel na caixa é bem lento, viu? Foram mais de 2 horas para carregar a bateria. A traseira é realmente o que chama atenção nesse aparelho aqui em todos os sentidos. Seja pelo visual, seja pela falta de grandes destaques em processamento, tela ou câmera, por exemplo. São 36 LEDs que piscam de acordo com o vídeo, a música ou o que estiver tocando no momento. Por meio desse aplicativo chamado Light Show, você pode configurar a maneira como as luzes piscam. Tem alguns presets, por exemplo o Fireworks faz com que as luzes pisquem no formato de fogos de artifício ou rain para simular uma chuva. Tá, é meio grosseiro, eu sei. Mas também é possível exibir sinais. Um F azul quando chega mensagem do Facebook ou um W verde quando chega algo do Whatsapp. Mas é isso. De resto, essas luzes só chamam a atenção mesmo das pessoas ao redor e também de algum ladrão que queira tomar esse smartphone piscante de você. Se você está procurando alguma função nessas luzes, acho que está buscando o motivo errado. Elas estão aí por pura diversão e só. Bom, a principal razão pra você levar esse aparelho pra casa é bem óbvia, né? Sem essa capinha que pisca aqui atrás, ele é só mais um smartphone intermediário básico com pouco a recomendar. Mas pela faixa de preços, R$ 599 hoje, ele até que vale o esforço pelas especificações. Mas se você economizar um pouquinho mais, pode levar o Moto G5 por cerca de R$ 100 a mais. Vale a pena economizar e sair com um aparelho melhor. A não ser que você queira essas luzinhas com você, né? Aí não existe outra opção no mercado. E é isso, essa foi a nossa análise do Alcatel A5 LED Edition. Se gostou, curta aqui embaixo, assine nosso canal do YouTube e até a próxima!